E aí, gente? Como é que vocês estão? Está no ao vídeo favorito do público deste canal. Por quê? Estava tentando descobrir se vocês gostam de me ver pagando de ridícula aqui, se vocês gostam de ver a desgraça da marca, eu realmente não sei. Mas a função deste canal é o quê? Evitar que você caia numa furada. Ou seja, se você tem um dinheirinho guardado pra comprar alguma maquiagem, não vai ser essa que aparece aqui no meu dinheiro não é capim. Porque este produto aqui não é dos melhores. O produto de hoje é novamente mais uma base. E sim, eu recebi esta base da própria marca. O povo da marca deve ficar puto comigo. Mas eu vi muitos comentários no outro vídeo que eu realmente acho. Eu venho aqui e mostro os pontos da base. Então, assim, é um vídeo também que é muito útil pra marca. Pra marca ver quais foram os pontos negativos e tudo mais. Porque a pessoa que vai no mercado, compra esta base e usa, ela vai achar a mesma coisa que eu. Muito provavelmente. Vai ter gente que eu sei que vai gostar, porque sempre tem aquelas exceções. Mas a grande maioria vai ver esses pontos que eu vou mostrar aqui pra vocês. E nunca mais vai comprar nada da marca. Porque um produto ruim é suficiente pra queimar a marca inteira. Pra mim é assim. Se eu tiver uma decisão ali pra fazer entre dois produtos, eu lembrar que é alguma das duas marcas que estão ali na concorrência. E ter um produto ruim, eu opto pela outra marca. Base é um negócio muito difícil de fazer. Eu tenho reparado isso. Que as marcas nacionais efeitam as bases muito horríveis dessas marcas baratinhas. Aliás, se você não me conhece, é muito comum vir pessoas que me acham por esse vídeo e comentam assim, Ah, você só tá falando mal porque o produto é baratinho. Gente, eu tenho uma série aqui. Toda sexta-feira eu mostro um produto incrível, super barato. Como ser pobre com estilo, eu vou deixar aqui a playlist. E sim, é possível produzir produtos baratos com alta qualidade. Mas as últimas bases que eu tenho testado, tem sido assim uma mais triste que a outra. Eu tava até decidindo qual entraria aqui primeiro e provavelmente teremos mais uma base aqui nessa série. É, estou rindo, mas não estou feliz. A marca me enviou seis bases. Não vou conseguir segurar seis. Eu abri aqui as cores mais claras, mas eu vou abrir as outras aqui pra vocês verem que o problema começa com o tom. Os tons escolhidos. Vou mostrar a embalagem, porque eu achei a embalagem muito bonita. O nome da marca é Luzi. Aliás, a Luzi eu sei que elas são juntas assim. Eu não sei se é a mesma, se elas fundiram, eu não sei. Que é a Ricoste. Ela e a Ricoste são praticamente a mesma marca. Definiria assim. Ao meu ver de consumidor, é o que me parece sobre as marcas. Ela tem 45ml, ou seja, ela é bem maior que as outras bases. Normalmente uma base tem 30ml. Então ela tem 50% a mais. Ela vem escrita aqui, toque aveludado, maior cobertura, efeito mast, secagem rápida. A única instrução dela aqui é aplicar sobre o rosto limpo, pequenas quantidades, espalhando uniformemente. Só isso e agite antes de usar. Achei muito bonita a embalagem. Aliás, achei muito bonita dentro também a embalagem, ó. É vinho. Gente, eu acabei de fazer uns cachos no meu cabelo. Eu não tenho mais nenhum cacho. Tô parecendo Tarzan. Eu tenho aqui, gente, da cor 2 a cor 7. Não tem a cor 1. Então a mais clara que pra mim é a cor 2. Vou começar aplicando ela. A embalagem também é bem bonita, ó. Simples. Aqui você consegue ver a cor da base. Isso me agrada bastante. E na embalagem eu não mudaria nada. Gostei muito da embalagem. Ela é de bisnaga, assim. Tem um cheiro de talco, assim, de coisa de neném. Eu gosto bastante dessa fragrância. Eu sei que tem gente que não gosta. Mas tudo que tiver de neném, eu gosto. Esse cheiro de neném. Ela é uma base mais aguada. Depois eu vou aplicar na placa pra vocês verem. Não tão cremosa. Vamos lá. Essa é a cor 2. Marina, como a gente escolhe base? Eu aplico aqui, ó. Atravessando do queixo, daqui da mandíbula, pro pescoço aqui assim. E a base tem que sumir. Ela tem que sumir com o tom aqui do seu pescoço. Porque vocês estão vendo que o meu rosto é mais claro. Porque eu uso mais protetor solar aqui. Que no meu braço, tudo mais. Então a base tem que dar uma fundida aqui. Ela tem que sumir. Ficar mais natural. Agora a 3. Também muito clara, ó. Só que rosada. Mas vamos continuar as cores. Vou passar aqui todas e vou mostrar pra vocês depois. Agora vamos lá ao problema. E esse problema não é só com essa marca. É com várias. É por isso que eu vou citar esse problema aqui. Ela vem aqui, ó. Lacrada. Você não consegue ver este tubinho aqui. Que ajudaria muito porque aqui tá a cor. Você chega na loja. O que é que o senso comum vai te dizer? Que as cores tem uma ordem crescente de tom. A 1 é mais clara que a 2. Que é mais clara que a 3. Que é mais clara que a 4. Que é mais clara que a 5. Olha o que acontece aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que é que a cor 4, gente? Tá fazendo aqui no meio. É muito complicado. Porque eu, por exemplo, se eu comprasse a cor... Eu acho que a cor que vai dar mais certo pra mim é a 5 aqui, ó. Vocês tão vendo que ela tá oxidando aqui a cor que ela fica aqui na borda, ó. O que que acontece? Se eu compro uma base na cor 5, que é essa aqui, aí eu falo, nossa, eu achei muito claro. Eu acho que eu vou comprar a 6. E aí, o que que aconteceu? Eu me lasquei. Porque a 6 não é mais escura. A 6 é mais clara que a 5. Que é mais clara que a 7. Que é mais clara... Eu não entendo qual a dificuldade da marca em seguir uma ordem, gente. São eles que criam, são eles que numeram, são eles que fazem tudo. E querem fazer essa bagunça de cores. Isso é uma coisa que me incomoda muito. E muitas marcas nacionais fazem isso. Não seguem uma ordem de número, de numeração. Eu não sei se... Vocês tão vendo que ela tá secando e tá ficando mega estranha. Mas vocês vão ver no rosto. Aqui é a 3, ó. Onde ela seca a cor que ela tá ficando. Olhando aqui, a cor que eu compraria pra mim, seria essa aqui. Ou essa aqui. Eu acho que essa aqui tá mais perto, ó. A mais escura, a 7. A minha cor aqui, no chutômetro, seria ou a 7 ou a 5. Só que a 7 ela é mais rosa. Vou até passar aqui no queixo. Ó, a 7 e a 5. É assim que eu testo base. E eu vejo qual fica melhor. Como eu sei que eu vou oxidar, eu vou passar a 5. Que eu acho que ela vai ficar menos ruim que a 7, ó. A 7 eu passei pouquinho, já dá pra ver que ela tá escurecendo mais, né. Eu vou testar a 5 com vocês. Olha aqui a base secando no meu braço aqui, ó. Olha a 3. A cor que ela já tá, pra o que ela tava na hora que eu mostrei pra vocês. A base, ela faz a recomendação de que se agite ela. Mas eu reparei aqui na embalagem, que essa base tem uma coisa que eu já vi em outras bases também. Dá pra você ver uns pontinhos pretos no meio da base. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí de casa. Pera aí. Deixa a câmera focar. Isso aqui, tá vendo? Isso não é ar, gente. É uns pontinhos pretos de pigmento que não foram bem diluídos. Ela fala pra agitar bem a base e aplicar. Vou aplicar primeiro aqui na plaqueta pra vocês verem a textura dela. Ela é uma base que escorre. E muito, ó. Nossa, acerbi a placa no rosto. Se eu deixar, ela vai sair da placa. Não é uma coisa que me incomoda, porque eu gosto de base fluida. Eu vou aplicar com o Kabuki maravilhoso de lindo da Macrylan. 608. Meu rosto tá limpinho, tá, gente? Só sem hidratante, sem primer, sem nada. Vou chegar bem perto pra vocês verem. Eu morro com esses zooms, gente. Olha a olheira que eu tô. Essa é a 5, tá? Vou aplicar na metade pra gente fazer uma avaliação. Sabe o que eu achei engraçado? Ela não é uma base grossa. Vocês viram que ela escorreu. Mas se eu... Eu tô sentindo ela aqui no rosto como... E pra espalhar também. Ela se espalha como uma base grossa. Peraí que eu vou dar um zoom. Eu tô olhando ali no visor e tá parecendo que tá bonito. Acho que não tá perto o suficiente. Olha aqui como ela tá. Parece uma tinta, gente. Olha o outro lado. Vou começar a aplicar do outro lado. Ó, não tem mais base. Ela não aplica. Não foi porque eu apliquei muito aqui, ó. E se você tenta espalhar, ela vai riscando. Mas isso aqui, com bases que riscam, o que eu tentaria fazer aqui agora? Dar uma... Uma apertada com a esponja úmida. Só que com essa aqui não vai funcionar porque eu vou fazer o teste da água aqui com vocês. Então eu não vou nem tentar passar a esponja úmida aqui porque ela não vai assentar. Mas eu acho que vocês conseguem ver que ela... Ela é feia. Tipo, ela é estranha. Ela é uma... Ela é uma base estranha. Eu tô olhando aqui, ó. E eu tô vendo ela aqui, ó. Deixa eu focar. Vocês tão vendo aqui, ó. Parece que tem tipo umas bolinhas. Ela não... Gente, eu não sei nem qual é a palavra. Não é que ela não adere. A minha pele está inteira repuxando. Sabe qual a sensação que eu tô tendo aqui? Que eu passei cola no rosto. Sabe quando você usa máscara facial, aquelas que arranca... Que nem uma cola mesmo? Tem até uma da Avon, que eu acho que é de pepino, que você arranca parecendo a cola. Essa sensação que eu tenho. Parece que a cola tá secando e tá repuxando o meu rosto inteiro. Vou aplicar aqui do outro lado. Essa base, gente, ela é muito incômoda. De tudo, de tudo que ela tem, o que mais me incomoda é essa textura dela no rosto de... Gente, dá uma gastura muito grande. Eu não tenho coragem. Se eu tivesse que fazer esse vídeo aqui e continuar com a base, eu não conseguiria. Porque... Vocês viram o que aconteceu aqui agora? Peraí. Aqui onde emenda uma cor com a outra... Olha aqui o que acontece. Ela não emenda uma com a outra. Aqui eu vi que tava tirada acumulada, aí eu fui tentar tirar o acumulado. Ele tá arrancando a base, ó. Gente, essa base... Ai, Jesus. Volta aplicar aqui na testa. E a base secou e eu continuo sentindo a base repuxando. Será que essa base tem efeito tensor, gente? Deixa eu ler aqui na embalagem dela. Porque não é possível. Ela realmente tem efeito mate. Ela é mate aqui, ó. Tá escrito aqui na embalagem dela que ela é mate. Secagem rápida, maior cobertura e toque aveludada. Eu não sei o toque, mas a sensação dessa base é uma das piores bases de sensação que eu já testei. Ela está repuxando o meu rosto inteiro. E a sensação é exatamente o que eu disse pra vocês. De uma máscara, tipo cola, secando no rosto. Vou mostrar aqui no meu bulso uma coisa que tá acontecendo. Olha aqui. Deixa eu escurecer, ver se vocês conseguem ver melhor. A base vai abrindo. Vocês estão vendo os buraquinhos aqui, ó? Não sei se dá pra ver na câmera, mas aqui no meu bulso tem vários buraquinhos. A base foi, tipo, abrindo, ó. Ó, e eu consigo ainda ver minhas olheiras. E eu passei na olheira. Olha aqui, ó, ainda consigo ver. E eu não sou a rainha das olheiras, gente. E eu estou vendo minha olheira. Gente, é um negócio complicado. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Eu, se eu fosse empresária, se eu tivesse uma empresa e tudo mais, e eu tivesse testando um produto pra jogar ele no mercado, com certeza alguém testou essa base. E eu tenho certeza que a pessoa sentiu as mesmas coisas que eu tô sentindo. Porque a base está secando, e a base que eu pego no meu rosto e eu sinto a base como se eu tivesse passado o cal. Sabe aquela sensação de pó, de alguma coisa assim? Tipo, mega seca, mas não é confortável. É uma sensação muito estranha. Passando a mão, com o olho fechado, eu consigo ver que eu tô de base. E eu não falaria que é base. Eu falaria que é qualquer outra coisa muito estranha. Então, assim, se eu tivesse uma marca, eu testaria o produto. Eu só jogaria ele no mercado quando eu tivesse certeza que o produto é bom. Eu não jogaria um produto desse aqui no mercado, gente. Porque eu tenho muita coisa pra corrigir nela aqui. Não é uma, duas coisas. Gente, congelou. Tá tipo duro esse lado aqui do meu rosto que tinha mais base. Duro. No nariz, a base fez a mesma coisa que eu disse no bolso. Ela foi abrindo. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo os buracos do meu poro? Olha que coisa estranha. Gente, os meus poros nem são dilatados. E olha o que ela fez nos poros. Vocês estão vendo um bando de furinho? E nem reparem minha unha, gente, porque essa época de ver eu não tive tempo de pintar a unha, não. Mas vamos continuar. Se eu estivesse usando essa base no dia a dia, fosse uma base minha, fosse a única base que eu tivesse, eu ia falar assim, ah, eu acho que precisa de mais cobertura aqui na olheira, que é o que eu faço com todas as bases que eu tenho. Eu venho com um pouquinho mais de base e eu passo aqui, Tentando construir outra camada. Mas, vamos dar um zoom pra ver se ele constrói a camada. Ou se a bagaceira fica mais legal. Ó, a bagaceira fica muito mais legal. Ele começa a arrancar a base de baixo. Você vai tentando espalhar e ele vai arrancando a base de baixo. Passar em cima também, né? Que pouca bagaceira é pouco. Eu acho que não tô dando pra ver daí. Ah, que legal também. Olha, ela faz a mesma coisa que aquela última base que a gente reprovou aqui, ó. Ela descola do rosto. A princípio, por que você não gostou dessa base, Marina? Primeiro, eu não gostei de passar base e parecia que eu passei calmo no rosto e ficava sentindo esse... Parece aquela sensação de gesso, sabe? Gasturenta que tem assim de gesso no rosto. Segundo, ela não é uma base que fica bonita. Não é. Ela faz o que eu falei com vocês. Ela acumula em tudo quanto é lugar. Ela é uma base que abre nos poros. Eu já testei bases assim, mas tinha muitos anos que eu não testava essas bases que fazem isso. É uma coisa muito estranha. Onde você tem poro fica um buraco preto. Sei lá, parece que o poro puxou a sua base. é uma coisa assim que só Deus sabe. O que aconteceu? Eu não sei. Outra é essa dela arrancar quando você tenta construir camada. Gente, fica horrível. Horrível. Olha aqui, gente, a aparência aqui do olho. Será que tá bonita essa base aqui? Será que ficou bonita aqui a emenda? Não ficou? Olha o nariz, ó. Vamos escurecer a câmera que aí vocês vão se enxergar melhor. Olha. Vocês lembram que essa cor era mais clara que a 7, né? E eu falei, vou passar essa porque vai oxidar e vai ficar do meu tom. Ficou. Se eu tivesse passado a 7 eu tinha ficado muito mais escura. Essa bagaceira aqui, gente. Eu não tenho coragem de ir na padaria com uma coisa dessa. Eu não tenho coragem de ir pra lugar nenhum com uma base dessa. Não tenho coragem de chegar na porta da minha casa com uma base dessa. se alguém me ver e falar assim nossa, como a pele da Marina é horrível. Gente, é isso que parece que a pele da pessoa é horrível. E o pior, eu tô aqui repuxando. Já fiz um lift aqui automático. Agora vamos ao teste da água. E aqui no nosso caso é água mesmo. Eu vejo muita gente no YouTube fazendo teste da água com água termal, gente. Eu nunca tive nenhuma água termal. Tu me imagina se eu tivesse se eu ia desperdiçar assim pra fazer teste de água. Isso aqui é água purinha. Aliás, eu ganhei esse aplicador lá na Beauty Fair de uma seguidora. Viu chorando miséria aqui no YouTube e resolveu me dar um bonitinho. Vamos lá ver o que acontece com essa base. Já tô rindo porque eu sei o que acontece porque eu já fiz esse teste aqui. Tá lá você na 25 aproveitando altas ofertas maravilhosas quando começa aquele calor bem legal e o seu suor começa a descer. Vamos ver o que acontece quando o suor começa a descer nessa base? Ixi, já começou a descer o suor. Rapaz! Uma espirradinha. Esse aqui borrifa é bem pequenininho, gente. Olha! Tô lá na 25 passando vergonha comprando maquiagem e o leite escorrendo da sua testa, assim. Será que tá legal? Olha! Sabe aqueles caras que ficam na rua vendendo um ventilador que tem água? E lá na 25 eu já vi que o povo mete produto assim nas suas costas. Teve um dia que eu tava vendendo lá na 25 e eu levei um susto tão grande e a mulher meteu um massageador nas minhas costas. Ai, meu Jesus! Achei que tinha alguém me roubando. Era a mulher querendo me vender um massageador. Aí passa aqueles caras que vende ventilador e joga aquela aguinha na sua cara com o vento. É assim que você vai ficar, ó. Com a cara no chão de vergonha. Olha aqui, gente. Eu queria saber por que que estão fazendo essas bases que oxidam quatro tons que é por aí que elas oxidam uns quatro ou cinco tons e na hora que molha a base volta a ficar branca e sai inteira. Vamos passar a mão aqui? Olha como fica legal. Aí tu fala Jesus Cristo porque eu sou assim se eu tô na rua e alguma coisa tá errada eu falo ai meu Deus eu tenho que ajeitar aí você vai ajeitando ó com batidinha ó vai ficando bem marcadinho assim ó bem legal você marca do outro também já finge que é palhaço fica na rua porque você vai fazer o que? Gente isso é um absurdo é um absurdo resistência zero pelo menos agora a sensação ficou bem melhor eu juro pra você gente que estava horrível ficar com a base ela estava dando uma repuxada assim que eu nunca vi na vida e agora que molhou tá uma delícia que acho até tá bem refrescante com essas luzes aqui todas em cima de mim ó será que essa base dura? ou será que ela sai inteirinha? olha aqui aí pra você mais um produto o que? pra você colocar na lista do que não comprar na 25 nem em outros lugares que vendem produtos baratinhos porque tem produtos incríveis baratinhos para serem comprados que não este aqui eu vou me embora porque eu tenho que gravar vários outros vídeos do verde e o que? chega de passar humilhação se inscreve no canal pra mais conteúdos como esse compartilha esse vídeo aonde gente? nos grupos de whatsapp beijo e até amanhã tchau 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 Tchau